A paz de Deus aí a todos, uma noite abençoada, mais uma live aqui para vocês, né, fizemos no domingo, né, ontem, esse vaso, deixa eu mostrar aqui rapidão, esse aqui, tá, nesses tons pastéis com essas flores brancas aí, né, algo bem rústico, quem não assistiu essa aula, ela está lá no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria, vai lá no YouTube, digita Pintando com Alegria, essa aula vai estar lá, tá bom? Hoje eu trouxe o mesmo desenho, porém, a gente vai trocar as cores desse vaso, a gente vai pintar aí, é, de outros tons, tá bom? Primeira coisa, a gente já vai preparando aqui um Pituá número 4, Pituazinho número 4, a gente compartilha muito aí, vamos fazer aquele mutirão de compartilhamento aí, tá bom? Por favor, comenta aí o que estão achando da aula, ó, Pituá, Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, ó, Pituá número 4, e eu vou pegar uma corzinha para a gente já começar a fazer o destaque aqui, gente, da base, tá certo? Né? Dá um destaquezinho aqui da base, deixa eu dar só uma organizada aqui um pouquinho no risco. no gráfico, que vaza a gente sempre deixa um ladozinho dele mais torto, gente, eu não sei se vocês são assim, ó, deixa eu apoiar aqui para a gente já iniciar. Pronto. Vamos lá? Vaza agora de outra cor. Então eu vou pegar aqui o meu Pituá, vou pegar uma corzinha clara, ó, verde bebê, pode ser um azulzinho claro, um azul bebê. Pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso e eu venho, ó, circulando, tá certo? Ó, ó, um pouquinho, tiro o excesso. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem aí com vocês? E eu venho aqui também até aqui perto da base, ó, circulando. Fica bem clarinho, gente, esse verdinho ele é bem clarinho, tá? Só para soltar o vaso, né, o risco aqui do pano, né, para deixar ele em outro plano. Tá bom? Não ficar no mesmo plano que o fundo. Ó, venho aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Hoje outro vaso, tá? Vamos pintar de outra cor. Vou fazer três aulinhas desses vasos, tá, gente? Para vocês aí. Pessoal, muito obrigado também, né, agradecendo. Não posso deixar de estar agradecendo. As pessoas que estão colaborando aí, né, com o meu tratamento, tá bom? A todos aí que estão ajudando. Deus abençoe aí grandemente, tá certo? Pode ser qualquer valor, tá, gente? Que você se sentir aí. Pode ser um real, dois. Gente, o pessoal que está perguntando também aqui é o Pix, tá bom? Ó, é CPF. Esse aqui é o número do CPF, do meu CPF. Ó, fizemos aí já o fundo, tá certo? E agora vamos fazer também, gente. Tudo bem, gente. Graças a Deus, tô bem, né? Tô melhor. Já tô voltando aqui fazer as aulas. Hoje eu consegui dar três passinhos solto, tá? Sem nada, né? Descei da cadeira de rodas e dei três passinhos sozinho, gente. Dói bastante ainda, mas aos poucos, né, a gente vai conseguindo voltar a andar, tá bom? Com a ajuda de Deus. Quinta-feira eu vou fazer outra troca de gesso. Se Deus assim permitir, tá bom? Ó, vou pegar aqui o sépia e a gente vai aqui, ó, embaixo dele. Passa logo embaixo, tá, gente, ó. E vai para um lado, para o outro, certo? E aí, esse suma. Sépia, tá bom? Olha aí, a base dele já está feita, tá bom? Que eu não quero ele muito grande, essa base. E agora vamos para onde? Quem sabe aí, gente. Vamos para o nosso vaso, tá bom? Sépiazinho aqui, só para fazer uma base, um fundozinho calmo. Porque eu quero que quem chame a atenção seja o vaso em si, tá bom? Gente, vocês assistiram a aula de ontem? Só perguntando aqui, ó. De ontem foi essa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para vocês, ó. O de ontem foi esse vaso aqui. Ah, professor, eu perdi. Se você perdeu, ela está postada lá no meu canal, no YouTube, tá? Pintando com alegria o nome do meu canal. Hoje é outro diferente. É o mesmo risco, porém, diferente. Vocês vão ver aqui que belezura. Ó, para o vaso, a gente tem que fazer o quê? Lembra lá da aula de ontem? E quem não estava ontem? Primeira coisa, a gente tem de marcar aqui o volume do vaso, né? Ó, marquei aqui o meu volume. Essa parte é a que vai ficar volumosa. Porque vai deixar o nosso vaso bem gordinho. Amém, gente. Deus abençoe aí a força de todos, tá bom? Eu estou fazendo também bastante exercício em casa, né? Eu estou vendo os vídeo-aula, né? Que eu não estou pagando fisioterapia. Porque aqui é caro. Eu também não sei como funciona aqui pelo SUS. Aí eu estou fazendo em casa mesmo, mas com a força de Deus está dando certo. Tá bom? Logo, logo eu vou gravar um vídeo aí, dando uns passinhos para vocês verem. Mas vamos lá. E aí eu tenho de pegar, gente, uma cor clarinha para fazer o volume. Tá bom? Ó, se você vai pintar ele azul, você pega um azulzinho bem clarinho para fazer o volume. Se você vai pintar ele ocre, pega um tom amarelinho, mais clarinho, para fazer o volume. Nesse caso, a gente vai pintar ele de fúsquia. Fúsquia, que é uma cor, ó. Então eu pego aqui um tom do fúsquia mais clarinho, ó. Eu peguei aqui o rosa ciclame. Já venho aqui com o meu pituar. Tá bom? Ó, pituar. Tampinha de tinta. Pituar, esse é o número quatro da Castel. Toco aqui no meio e eu venho, ó. Circulando e apagando aqui as bordas, tá certo? Você vem essumando, circulando, ó. Estou fazendo... É circulando o pincel. Olha aí, vou projetando e apagando. Porque a gente vai encaixar aqui outra cor. Então você tem de apagar aí, ó. Né? A diferença da tinta, tipo isso, ó. O que eu quero dizer é que você tem de apagar isso aqui, ó. Essa marcação, tá? Então a gente apaga, ó. Essa marcação. Vai essumando, essumando, ó. Se é o sol sujo, você vem aqui, essumando. Olha aí. Pronto. Projetamos aí onde vai ser a luz. Com a corzinha mais clarinha. Obrigado. Deus abençoe, gente. Amém? E eu vou pegar agora fusquia. Antes que essa tinta aqui seque, a gente já vai encaixar a outra cor. Ó, o fusquia, tá vendo? Pode ser o pitaya também, tá, gente? Você já vem aqui perto, ó. Encaixando, tá vendo? Pra não ficar diferença de cores. Não ficar marcação de tinta. Ficar tudo compactada. Fica bem natural, né, gente? Ó. Eu já venho aqui perto dela. Ó. E eu venho circulando, ó. Encaixando aqui. Circulando. E fazendo a união. Olha lá. Vamos lá. E agora eu preencho todo ele. Passo aqui na base. Ó, gente. Você percebe que o volume do vaso já ficou. Oi, gente. Tô melhor, graças a Deus, né? É... Ansioso pra chegar quinta-feira, tá bom? Quinta-feira ainda tenho mais um gesso. É o último. Graças a Deus, gente. É o último gesso. Depois da cirurgia, né? Que é o gesso curto. Aí tirar a medida da órtese pra comprar, tá? E recuperação, né? E... Recuperação. Com a ajuda de Deus. Vamos lá. Preenchendo. Preenchendo normal, tá, gente? Aqui. 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 Ó, não me preocupa agora com o contorno. Você não vai se preocupar agora, gente, com o contorno, tá certo? Passa normal. Não se preocupa aí com esse contorno. Também, pessoal, logo, logo eu vou estar voltando, né? Essa semana eu já quero voltar aí. Aplicar a aula das turmas dos cursos, tá, gente? Que tem os cursos ainda em andamento. Que eu interrompi devido ao problema de saúde. Terminar o certificado deles também. Ó, o nosso vaso. Fevereiro, Mônica, com a ajuda de Deus, se tudo der certo, em fevereiro, né? Tamo aí na luta, né? Graças a Deus o pessoal tá ajudando com o que pode. Um real, dois, três. Quero comprar aí também a órtese, né? Encomendar ela. Tem que encomendar com antecedência. Que é pra o pé não voltar novamente. Mas aí, em fevereiro, eu creio que eu vou estar em casa, né? Também não vou estar pagando mais aluguel e tudo mais. Então, vai facilitar mais. Lá eu posso terminar a fisioterapia, né? Eu só quero terminar aqui mais o tratamento em si. Porque lá eu termino a físio. Ó, e agora, gente, a gente vai o quê? Com a sombra. Lembra do outro vaso? A sombra dessa aqui, eu peguei o berinjela. Tá bom? Lembrando que a sombra, ó, aqui no vaso, ele dá aquela entradinha, né? Nessa vírgulazinha aqui, ó. Então, você pega aqui a sombra e já vai aplicando. E embaixo também aqui da boca. Embaixo da linha, né, gente? Embaixo dessa linha, ó. Aplico e vou varrendo, pessoal, tá? E agora eu já vou passar também no nosso contorno. Já vou aqui com calma. Passando no contorno. Já vamos dando esse acabamento agora no contorno, tá certo? E sempre dando aquela unida nas tintas, tá certo? Berinjela, tá, gente? Aqui eu vou fosquia. Amém, meus irmãos? E agora o berinjela. Fosquia. Agora eu tô indo com o berinjela pra o contorno. Pode ser o pitaia também, tá? Ó. Passa aqui e depois eu venho limpando, gente, com o pituar. Tá bom? Você se preocupa logo agora com o contorno e tirar o excesso. Depois você vem dando um limpa e um acabamento aí com o pituar. Ó. Berinjela. Tira aqui a marcação. Depois a gente vai organizando. Ó. Agora eu pego o pituar seco mesmo. Tá bom? Ó. Pituar seco. A gente vai aplicar as sombras, tá, gente? Com ele aqui, ó. Seguindo o formato do vaso. Tá bom? Ó. Com o pituar. Você vem limpando, ó. E seguindo aqui o formato do vaso. Que isso vai dar mais profundidade nessas partes, gente. A sombra é o que deixa baixo. Tá vendo, ó? Então eu venho aqui, ó. Dando uma limpada com o pituar. Ó, ó. Com o berinjela. Tá vendo? Deixando ele mais escuro, ó. Olha que lindo. Você pode fazer ele vermelho também, tá, gente? Ó. E dando aquela limpada. Né? Aqui tirando essas marcações. Limpa aqui o pincel um pouco. Certo, ó. Vou dar uma apagada a mais aqui, né? Pra não ficar... Dar uma limpada pra ficar tudo bem unido. Passa bem o pincel, gente. Pra tá unindo com o pituazinho. Tipo maquiagem, né? As meninas aí que fazem maquiagem. Sabe que vai tirando, né? Aqueles excessos. Com o pituar. Daquela limpada. Como se fosse varrendo mesmo. Tá certo, ó? E aí já vai ficando esse vaso maravilhoso. Não é fácil, gente? Estão amando as aulinhas de vasos. Agora, vamos iluminar? Colocamos aí a sombra. Vamos pegar aqui um pouquinho do branco. Esquinha do branco. Foca num pontinho de luz. Mais aqui pra o centro, ó. Tá certo? E aí você sai, ó. Circulando. Circulando. Tá certo? Vamos apagar. Agora vamos limpar. Ó. Venho limpando. Com calma. Deixando o meio aqui. Mais sorte. E aqui em volta. Você vem limpando, ó. Olha aí. Que lindo vai ficando, né? Vou pegar aqui uns pontinhos. Você pode botar alguns pontinhos de luz. Por exemplo, aqui, ó. Pode dar um ponto de luz. Pode colocar outro pontinho aqui. Um pontinho aqui embaixo, ó. Só pontinhos de luz, gente. Reflexozinhos. Ó. Vamos maneirar esse, ó. Voltando aqui. Seguindo o formato dele. Tá vendo, ó. Seguindo aqui o formato do nosso vaso. Olha que lindo. Perceberam? O que eu quis mostrar durante todo esse processo de vaso, gente. O que eu quero que vocês peguem nesse vaso é esse volume. A importância do volume na pintura. O vaso saiu de um... Que ele é colado, né? Que a gente chama pintura chapada. E ficou um vaso 3D. Ficou um vaso com volume. Algo simples. Colocou uma cor mais clarinha por baixo. Entenderam aí? Não é fácil? Gente. O pessoal aí, né? Peça encarecidamente. E quem puder, gente. Que vai sair no vídeo também. Tá? Que puder estar colaborando aí. Tá certo? Logo, logo agora em fevereiro. Creio que a gente acaba essa peleja. E eu vou deixar vocês mais em paz, tá, gente? Não vou estar incomodando tanto vocês. Já vem seis meses, né? Sete meses que eu tô aqui. Eu nessa luta aí. Humildemente pedindo a cada um. Tá bom? Quem deu seu caro no coração. Tá aqui o Pix, gente. Pode ser um real. Qualquer valor aí que você se sentir. Tá bom? Vamos continuar. Agora vamos para a boca. A boca a gente volta tudo do início. Tá bom? É... Pega... Obrigado, gente. Fúsquia. Pode ser o pitaia, tá, pessoal? Pode ser o uva. Fica lindo o uva. O outro eu vou fazer vermelho. O outro vaso. Vai ser três aulinhas de vaso. Fazer um vaso vermelho para vocês. Bem simples também. Vou mudar o formato dele. Ó. Só vai passar aí. Gente, e para dar a profundidade ali na boca? E aí, o que será que a gente faz? Alguém sabe aí como é que faz? Sombra, professor. A sombra é o que deixa profundo. Então, eu pego aqui, ó. A sombra, que é o berigela. E venho fazer aqui a profundidade da boca do vaso, ó. A parte de dentro da boca. Tá certo, ó? Passo bem ali, ó. Fazendo a profundidade. Perceba que ficou profundo. Tá bom? E agora, o que é que a gente... O que é que a gente vai fazer? Vamos dar aquela clareada. Pega um pincel menor. Ó. Vou pegar uma isquinha do branco. E deixa eu abrir aqui a tinta. Chega Jesus. Não consegui abrir essa. Ó. Branquinho. Tá bom? Ó. Pontinha do pincel. E aí, a gente vem clarear aqui, gente. Ó. Ao contrário da sombra, tá? A luz faz oposição à sombra, ó. Venho aqui. E aí, você dá aquela esfregada. Tá certo, ó? Apaga esse contorno, gente. Eu não gosto de pintura, pessoal. Que fique esse relevo. Então, apaga o relevo. Tá? Esfrega a ponta do pincel. Não esfrega o lado do pincel. A ponta. Vai com a ponta. E aí, já ficou a boca do nosso vaso. Olha que lindo, gente. Agora, vamos lá para as flores. Vamos mudar também a cor dessas flores. Né? Eu vou fazer aqui uma cor bem linda. Espero que vocês gostem. Ó. Pega o pincel. Sépia. E preto. Lembra lá da misturinha, ó. Só sépia. E preto. Ou você pode ir, gente, ó. Vamos aqui facilitar para vocês. Você pode ir ou com o jacarandá. Ou só com o preto, ó. Preto. Vamos lá com o preto. Você vai pegar aqui, ó. Pincel. Pincel normal. Número 4. Número 6. E venha andando, ó. Andando. Dando algumas irregularidades. Tá certo? Algumas irregularidades. Olha lá. Olha lá. E você vai fazendo, tá? Vocês vão fazendo. E vão dando essa tremidinha, gente. Tá certo? Dá aí essa tremidinha. Para que não fique algo reto, né? Algo sem volume. Sem vida. Então, você vem dando essa tremidinha. Olha lá. E vamos. Seguindo aí, ó. Sempre dando esse tremidinha na mão, tá? Para não ficar algo reto, ó. Fazendo zigue-zagues. A ponta aqui, gente. Sempre é bom terminar fininho. Tá certo? Pega um pincel fininho. E dá um acabamento melhor aqui, ó. Nessas pontas deles. Tá, ó. Terminar mais fininho. Fica mais bonitinho. E vai engalhando. Tá vendo? Estão gostando, pessoal, da aula? Pessoal, quem vai ser a primeira pessoa a fazer aí? Aquela doação de um real aí, gente. Para a nossa live aí, tá? Deus abençoe aí a todos que estão aqui doar, tá bom? Vai aparecer aqui na tela. Olha lá. Gente, mas também, quem não puder, pode assistir as aulas normalmente, tá, pessoal? Não é obrigado só assistir se doar, não. Tá bom? Qualquer pessoa pode assistir aí as nossas aulas. Ó. Finalizando aí. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pouquinho do branco. Um pouquinho, esquinha do branco. Tá certo, ó. E aí você passa de um lado, gente, ó. Para dar um volume. Tá bom? Ó. Amanhã eu vou fazer outra livezinha, tá, gente? De vaso novamente, tá bom? Para vocês aí irem aprendendo. Boa noite, pessoal. Pessoal que tá chegando agora. Obrigado, gente. Quem vai ser o primeiro a quebrar o cofre aí? Fazer aquela doação de um real. Tá, pessoal? Deu hoje, não. Agora a noite, aliás, gente. Não caiu. Doação. Quem se sentir aí, tá bom, gente? Deus abençoe. Ó, pessoal. Tá vendo, gente? Só uma esquinha de branco, tá? Só para dar aí um volume. Tá certo? Ficar volumoso. Tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer as flores, tá? Vou pegar o pincel. O pincel número 12. Tá bom? Aquele velhinho meu. De todas as horas. Tá? E aí eu vou fazer as florezinhas. Púrpura. E rosa maravilha. Esse maravilha aqui da tampa preta. Púrpura é a base. Tá, gente? Ó. Gente, você pode fazer. Se você não quiser fazer a flor daquele jeito. Tá? Você pode fazer diferente, ó. Pode dar umas batidinhas assim, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, daquele jeito ali. Certo? Pode dar umas rodadas assim, ó. Ó. Ficar tipo cerejeirinha. Certo? Bem simples. Ó. Ou pode fazer daquele jeito, né, gente? Olha aí. Vamos lá. Fazer um aqui. Aqui. Ó. Fazer aqui. Aqui. Aqui também. Obrigado, Marilene. Foi a primeira a quebrar aí o cofre. Marilene. Deus te abençoe. Fez a primeira doação da noite. Tá? O primeiro pix de hoje. Gratidão. Deus abençoe. Tá, Marilene? Que Deus multiplique, filha. E que não lhe falte nunca, tá? Obrigadão aí de coração. Olha lá. Eliana também. Eliana Hatz. Deus abençoe, Eliana. Fez uma doação agora. Tá? Deus te abençoe. Olha lá, gente. Então, tem essa soma, né? As florzinhas você pode fazer aí, tá certo? Desse estilo. E agora vamos clarear. Tá? Vamos usar Maria também. Deus abençoe, Maria. Obrigadão aí, gente. Ó. E agora vamos clarear, ó. Com esse. Ou você pode fazer daquele outro jeito. Tá? Ó. Olha lá, gente. Aí você vê o que é melhor. Ou desse jeito, mais bolinha. Que fica parecendo mais florzinha de cerejeira. Né, gente? Ou pétalazinha. Tá? As florzinhas é bem, bem solta aí. Bem... Algo bem solto mesmo. Tá? Que você pode criar aí do seu jeito. Você vê que fica melhor. Tá? Vou aqui só puxando. Na pontinha aqui, ó. Você pode colocar também a cor que você quiser. Ó. Pode fazer ela mais detalhada, tá, gente? Gente, amanhã eu vou fazer o vermelho. Tá? Última aulinha de vaso amanhã. A gente faz o vermelho e aí a gente volta pras frutas um pouquinho, né? Que o pessoal tá pedindo bastante frutas. Depois a gente vai pra xícaras. O pessoal tá pedindo xícara também. E aí eu vou atendendo o pedido de todo mundo. Deixa aí também a sua dica. Ah, professor, eu queria ver o seu pintar isso. Ó, gente. Tá vendo? Só bolinha, gente. E vai ficando uma belezura. Olha aí. Você pode também fazer no branco, né? Nilva também fez uma doação agora. Deus te abençoe, Nilva. Ó. Pode ser no branco. Dá uma pitadinha de branco aqui. Pra dar uma luz, tá bom? Pra dar uma clareada. Chega no meinho delas. E aí, ó. Você faz aí um pouquinho de branco, gente. Olha lá, ó. Só pra dar uma clareada, né, pessoal? Olha aí. Gostaram? Brincando de pintar, né, gente? Deus abençoe, Marilene. Eu falei seu nome aqui, fia. Deus te abençoe grandemente, tá, fia? Gostaram? Viram aí, gente? Como é tipo uma brincadeira de pintar. Pinte com amor, tá, gente? Pinta aí se divertindo. Não pinta com aquela preocupação. Tá certo? Com aquela tensão. Que, ah, eu não vou conseguir. Vai, gente. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Tá bom? Deixa aí a dica, gente. Vamos pintar outro vaso vermelho, tá bom? Vermelho com as florzinhas branquinhas, né? Ou amarela. A gente improvisa na hora. Vocês acharam mais bonito, gente? Esse aí ou esse outro? Deixa eu perguntar aí pra você. Aproveitar que a gente tá aqui, né? Estamos... Aproveitar a nossa aula. Aproveitar que eu tô com disposição, né, gente? Quais vocês gostaram desse aqui que foi o primeiro? Com o branco. A flor de outro jeito, ó. Mais neutro. Ou desse aqui mais forte? Que eu quero ver aí também. Quais vocês gostaram mais, gente? Aí, a Lênin, Ana, pessoal que tá acompanhando aí. Irmã Ide, a todos. Gilda. Deus abençoe, Eliana. Eliana, gostou mais desse ou do primeiro? Dona Perpétua. Jorginas, Jô, tudo bem? Gostaram desse, gente? Do primeiro? Do segundo? Boa noite, Dona Maria Aparecida. Pessoal, e ele vai tá lá no meu canal no YouTube, tá bom? Hoje já tá tarde, mas amanhã ele já vai tá lá no meu canal. Tá bom? Já vou postar ele lá para vocês. Obrigado, gente, a todos. Deus abençoe grandemente, tá? Ore a Deus por mim, pela minha família, né? Ore pelo próximo também, pelo seu vizinho da direita, da esquerda, tá bom? Pelos seus filhos, pela sua família também. Deus abençoe a todos. Amanhã, às 20 horas. Amém, Amélia de... Eu acho que é da Bolívia, não? Deixa eu ver. Solo, minha opinião. Ela é em espanhol, acho que deve ser Bolívia. Então, gente, amanhã, às 20 horas, tá? Não percam, amanhã, às 20 horas, nós nos encontramos aqui. Tá marcado? Um vaso. Vamos com outro tipo de vaso. Vermelho. Fechado? Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus, tá bom? Até amanhã.